DJ MP7, com meu Deus, eu não paro Essa dança é tão envolvente, embaloca os malucos e os crentes Vai juntando cada vez mais gente Tá ligado que eu sou diferente, contagio todo o ambiente Um passinho pra trás e pra frente Para ele e por ele, todas as coisas foram feitas Dança, festa, tudo Todo som e alegria Toda força e energia Dança, festa, tudo Eu só sei que vou lutar, alegria e tal Vou até o sol raiar Não paro, não paro não Não paro, não paro, não paro não Eu só sei que vou lutar, esse aqui é o meu lugar Nada pode me parar Não paro, não paro, não, não Não paro, não paro, não, não Não paro, não paro, não paro Inventaram que era pecado Me chamaram até de diabo Disse aqui tava tudo errado Não podia então mais dançar Fazer peça jamais em pensar Mas com Deus anda vai me parar Para ele e por ele, todas as coisas foram feitas Dança, festa, tudo Todo som e alegria Toda força e energia Dança, festa, festa, tudo Vem comigo, vem dançar Eu só sei que vou lutar, alegria e tal Vou até o sol raiar Não paro, não paro não Não paro, não baro, não paro, não Nosאש susungula Eita aquiら electronica Nada pode me parar Não paro, não paro, não, não Não paro, não, não paro, não paro, não Utilizando Brujeita Um starting viz tuas Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau